E o número de casos confirmados de coronavírus aqui em Goiás continua crescendo. Vamos dar uma olhada? Olha só, 2.864 casos confirmados, 19.675 casos suspeitos, 108 mortes, 21 óbitos estão em investigação. E vamos às cidades aí com mais casos, Goiânia tem 1.616 casos e 48 mortes, seguida de Aparecida de Goiânia com 340 casos, 8 mortes e Anápolis com 177 casos e 3 mortes. A gente tem que continuar se cuidando.